Menina, a roupa de cama, a roupa de cama, tá imunda, 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 imunda. Não tem como falar isso aqui, ó, com cheiro, terrível. Aí eu pedi à moça pra trocar, falou, não, mas tava tudo limpo. Aí eu fui lá de novo, reclamei, vamos ver se vai trocar. Agora, a parte mais bonita que eu achei, como é, é esse lado aqui, olha só. Nossa. Esse é, que maravilhoso, não olha, olha só, como estoura. Eu amo, esculpa. Ah, nossa, colorida, verde. Muito verde, ó, escuta, escuta os pássaros, olha que lindo. Ó. Eu amo essa coisa de natureza, assim, amo, 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 amo. É só nesse lugar que tem isso, ó, escuta. Maravilhoso, né, maravilhoso. Agora vem cá, olha. Olha, e o Rio de Janeiro? Contém o Alemão. Isso, cadê o mergulho aqui? Tá muito inverno aqui no Rio de Janeiro, olha. Muito frio, muito frio. Agora, uma das coisas que eu mais gosto do Rio de Janeiro é isso aqui, ó. A gente chega aqui, olha como que tem mata em volta da gente, tem animais, tem pássaro, tem tudo, tem montanhas, tem selva de pedra, tem prédios e tem piscina pra você mergulhar. Agora é com você. Um, dois, três, tibum! Já chegou pra fazer o tour do quarto. Olha, que coisa é essa, que ansiedade. Eu não vou contar pra tu lá, não estamos, não. Vou contar que aqui, olha, esse armário aqui tem um cofre pra nós. Tem lugares pra guardar as roupas. Vem trabalhar aqui, olha. Tem até um mini bar aqui. A gente desceu, compramos água. Compramos água, Alva? Esse mini bar aqui, ó, tem eles, mas o que tem nosso é esse suco verde aqui. Esse suco verde aqui é nosso. Sim. Super interessante. Vem cá ver o banheiro. Vamos conhecer o seu banheirão, vamos conhecer o seu banheirão. Esse aqui é o vaso, senta aqui. Não, não, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Dá uma senta aqui, senta nesse vaso aqui, Olaf. Senta aqui nesse vaso aqui, ó. Isso aí, que banheiro interessante, né? Isso, vou mostrar o banheiro direitinho. Isso, foi limpo e desinfetado. Bonitinho. Agora eu vou mostrar esse bidê. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Você sabe pra que que é isso aí? Você sabe pra que é isso? Você sabe? You know, qual é? É feta? Sim. Pra que que é isso? Lavar o bumbum. E aqui tá o box. Entra aí no box pra ver se cabe pra você ir. Come inside. Giotis Bovell. Isso aí. Agora sim. Agora, bueno. Pois é, né? Tá um pouco assim. Esse banheiro desse lugar é complicado. É aqui, ó. E aqui? O que que você ajuda isso aqui, ó? A pia tá boa, né? A pia tá boa. Agora vou lá mostrar o quarto. Vem cá, mostrar o quarto. Vem cá. Estamos com problemas no Rio. Todos no Rio com Covid. O que que você tá falando? Nossa Senhora. Por que que você tá falando assim, moço? Por que que você tá falando desse jeito? Por que você tá falando desse jeito? Isso eu falo carioque. Ai, ô, não faz isso não. Você tava deixando muito pequena. Muito, muito. Muito o quê? Muito maravilhosa. Ai, para com isso, comadre. É o seguinte. Nós viemos pro Rio de Janeiro por um trabalho especial. Certo? Certo. Certo. Quando colocamos o pé aqui no aeroporto Galeão, o que que nós recebemos notícia? Eu disse que a maioria das pessoas que iríamos fazer reunião estão de Covid. Inclusive, amigos nossos. Sim. Inclusive, amigos nossos estão com Covid. Sim. Que não vai poder encontrar. Então, o que que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro? Parados aqui, olhando pro tempo pra decidir o que que nós vamos fazer. Uma coisa que nós sabemos que nós vamos fazer é visitar a doutora Odalis, que a gente quer visitar. Agora, uma coisa que a gente tem que reclamar mesmo, comadre. Aqui no Rio de Janeiro, não é a primeira vez que a gente tem esse problema, não, tá? Todas as vezes que a gente vem no Rio de Janeiro, a gente procura um local com boa localização. Esse hotel que nós estamos tem uma localização incrível. Inclusive, tem uma mata aqui que a gente ama nessa floresta. É incrível pra nós meditar, orar, energizar. Muito tranquilo. Mas olha, o higiene desse hotel, comadre. O café da manhã, não. Ah, não. Não, é terrível. Não, não tem nada, comadre. A gente tomou café só pra poder... O café é bom. O café, ou o café. O café é bom. Só isso, ou que... Ai, que susto. Mas olha, pra você não falar aí que nem vai curtir o vídeo, porque a gente tá falando demais, deixa eu te mostrar aqui. Olha essa roupa de cama aqui, ó. Acende a luz lá pra mim, Olaf, porque ficou muito escuro. Menina, a roupa de cama, a roupa de cama, tá imunda. Imunda, 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 imunda. Não tem como falar isso aqui, ó. Com cheiro. Terrível. Ai, eu pedi a moça pra trocar, ela falou, não, mas tava tudo limpo. Ai, eu fui lá de novo, reclamei, vamos ver se vai trocar. Mas, do resto, olhe, fala, Kakumada, que não é bullying que você está fazendo. Você quer falar carioquês? Carioquês. De brincadeira. Clica gostei, comenta, participa. Tem vídeo todos os dias. Isso mesmo, gente. Sandalhão e com a mesma blusa de ontem. Eu falei que você ia trocar a blusa de ontem. Você não trocou a short. Você vai assim, na rua? Sim. Anulou. Anulou a short. Ah, então tá. Aí, é isso aí, ó. Esse aí é o nosso quarto de banheiro de hotel. Mostra, minha, pois é. Isso daí, ó. Que coisa mais maravilhosa. Olhe, 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 olhe. Cadê a bolsa de luxo da Joana? Cadê a bolsa de luxo da Joana? Cadê, 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 cadê? Isso daí, olha que bolsa mais maravilhosa. Vou dar um zoom aqui pra comadre ver. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí que eu preciso mostrar essa bolsa aqui. Olha isso, comadre. Olha que bolsa mais linda. E por que são duas camas? Nós estamos separados? Will you separate? Não. Então, ah, você vai juntar aqui? E aqui, ó, dá uma sentadinha aqui pra mostrar pra comadre. Senta aqui pra você ver esse lugar aqui pra sentar. Colocar sapato e relaxar. Isso, maravilhoso. Olha essa visão aqui, que lindo. Olha isso, que lindo. Telefone pra falar na portaria. Temos um espelho ali pra se arrumar. Olá, tudo bem? Eu estou bem, estou maravilhosa. Agora curte esse vídeo. Comadre, parei a minha edição pra gente poder ter uma conversa bem séria no nosso quarto, que já está, ó, à noite, ó. Tá vendo? Escureceu rápido agora. Agora são seis e pouco da noite. Tô editando o vídeo de hoje. E eu parei pra gente conversar. Porque eu sei que você vai falar que é frescura minha. Mas, olha, me conta uma coisa. Sim. As moças vieram trocar a roupa de cama. Sim. Que horas que elas vieram trocar as roupas de cama? Quando nós já estamos aqui. Aqui sentado, elas vieram trocar. E as roupas de cama não estavam com cheiro de dust, pó? Sim. Não estavam? Terrível. Terrível. E, comadre, deixa eu virar pra cá pra gente poder conversar aqui. A luz não está boa, mas a gente consegue conversar com o seguinte. Deixa eu sentar aqui para a gente achar aqui. Seguinte, comadre. Parece que é até frescura nossa. Mas, olha, essa é... Eu não sei se é a terceira ou a quarta experiência que eu tenho em hotéis no Rio. Se você vem para o Rio, parece que é uma tradição. Eu não sei a palavra certa. Mas, se você vai em hotel, tipo, cinco, seis estrelas. Hotel classe A. As roupas de cama é impecável. A arrumação do quarto é linda. O banheiro é limpinho. Tudo bonitinho. Tudo direitinho. Mas, quando você vai para um hotel... Esse hotel aqui tem uma boa localização, né, Olaf? Sim. Tem uma boa localização. Muito boa localização. Agora, aí, quando chegou no quarto, comadre, é sujo. É sujo mesmo. É porque eu não quis mostrar muito próximo para você dar uma olhadinha, tá? Para a gente conseguir trocar esse lençol aqui, eu fiz três reclamações. Ontem eu não consegui. Hoje eu tive que conversar muito sério para conseguir. E agora tem um grande problema. Eu estou com o estômago um pouco mexido, porque eu insisti comer um pedaço de mamão lá embaixo com queijo. E como foi o café da manhã, Oli? Como foi o café da manhã? Ah, não, é boa. Não é bom. Não é bom. Não, comadre. Não, não, não. Não. Não é bom mesmo. Mas você vai falar, Joana, por que você não troca igual você trocou de outras vezes? A gente não vai trocar, comadre? Porque, olha, a gente veio para o Rio por um objetivo. Todo esse objetivo foi para o Água Abaixo. Porque as pessoas não podem nos encontrar agora, nesse momento. Porque a gente tem que ficar... Eles têm que ficar, né? Em quarentena, porque estão com Covid. O Rio está todo mundo de Covid. O máximo que nós vamos fazer aqui é, como eu te falei, tentar encontrar a doutora Odades, alguns amigos, inclusive amigos nosso íntimo. Porque a gente ia fazer uns passeios e estão com Covid. Mas nós não vamos deixar a peteca aí, não, tá? Trocou a roupa de cama. Eu espero que essa roupa de cama aqui esteja um pouco mais cheirosinha, para a gente poder dormir. Mas esse hotel aqui, em Copacabana, deixou muito a desejar, tá? Excelente localização. Tudo legal, mas, comadre, se você olha assim os cantinhos, é sujo de verdade, tá? É sujo de verdade. E nós estamos nos protegendo. E você que vê a gente na rua, cumprimenta a gente. Né, Oli? Sim. Fala aqui para a comadre. Se a comadre vê você na rua, fala oi com você. Sim. Tá? Mesmo que você ande lá olhando para cima... Desculpa, eu tenho muito problema no trabalho. Ah, tá. É porque a comadre... Desculpa. Tá, tá. Ele pediu desculpa o seguinte, que ele estava andando na rua, cheio com a cabeça lá no mundalô. E de repente uma comadre passou perto dele, e ele não viu a comadre. E ele está todo sentido, porque ele não conseguiu dar atenção por ela, que a cabeça dele estava com problema no trabalho. Porque a gente está com problema no trabalho, e quando a gente tem um hotel que não oferece o mínimo para a gente, a gente fica triste, tá? Mas, o moço que nos contratou, a gente não está reclamando não. Eu só achei que o hotel tinha que ser um pouco mais legal. E a gente não vai trocar de local, porque comadre vai dar mais trabalho. Então, esse negócio de Covid ficando... Ah, sei lá. Volta amanhã, que amanhã a gente tem um vídeo maravilhoso para você. Beijo, foi. Tchau, Oli. Tchau. Fala com a comadre, que é todo dia que tem vídeo aqui, todos os dias aqui. Todos os dias. Segunda, segunda. Um beijo. Clica, gostei, comenta, participa. Ah, é muita falação. Escreva, G. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.